Eu fiz umas marcações aqui no doço da lâmina e na ponta aqui pra gente fazer um falso frio e aqui a gente vai fazer um trabalho de ele mosqueado. A gente vai fazer um falso e aqui pra gente 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 fazer um falso. Então a faca tá pronta. Muita gente poderia continuar ou acabar lento, principalmente na lâmina, mas essa fase de polimento da lâmina eu acho muito perigosa. Tudo é perigosa, mas essa eu acho mais perigosa ainda. Então é uma parte que eu devido fazer. E mesmo porque é um laço carbo da mosca que vai enfermojar mais tarde. Claro que quanto mais polido tiver melhor, mais tarde vai oxidar. Mas pelo que eu conheço dos galúchos, eles vão fazer as facas mais escuras, mais pretas e não tão brilhantes. Então tá aqui a faca, o final dela, o clavo, tem um nozinho aqui em cima, um cabo de gajurira, o dorso desenhado. Aqui tem um falso fio, tradicional garúcho também. Um não espanhol, antigamente se fazia bastante nas facas, era uma marquinha da Ford ainda. Algum outro detalhe que pode, obviamente, ser melhorado. Mas, isso aqui é uma faca de dentista, então ela tem os defeitos. Cada faca é que nem as pessoas, cada faca tem os defeitos, as pessoas também. E o que eu acho mais importante é que quando eu estou dando uma faca para alguém, seja essa pessoa quem for, na verdade eu não estou dando uma faca. O que eu estou dando é o tempo que a gente passa aqui e o perigo que a gente pode fazer. Amanhã nós vamos fazer um teste, porque agora já é bem tarde da noite, um teste de corte com essa faca para ver se realmente ela está apta a fazer um trabalho diário.